Falando em investimentos, o setor de biocombustíveis deve injetar 10 bilhões de dólares no país nos próximos anos. É um grande investimento, né Ana? O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto, depois de reunião da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais com o presidente Lula e também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Hoje muito competitivo o biodiesel brasileiro. Uma projeção deles de investimento e anunciaram ao presidente Lula de 10 bilhões de dólares em biocombustíveis nos próximos meses. Já estão prontos, nos próximos anos, me desculpe, já estão prontos em um pacote total. Fora os investimentos deste mesmo grupo na produção de etamol de milho e de cana-de-açúcar. O agronegócio gera oportunidades, desenvolvimento social, gera inclusão social. A própria ministra Marina Silva disse hoje num evento da própria ABIOV que estatisticamente menos de 2% dos produtores brasileiros que insistem em cometer crimes ambientais, portanto mais de 98% dos produtores brasileiros têm boas práticas de sustentabilidade. Isso é uma referência para o mundo. Obrigado. Obrigado.